Mais do que o instrumento, a viola, o universo da viola caipira, ela faz a gente olhar pra dentro, né? Ela tem essa coisa, tem a introspecção, só esse universo traz pra gente. E essa música, ela dá pra gente pensar um pouquinho. Quem quiser cantar comigo também vai achar bem bom. Tem tanto que a gente voa, né? Essa é do Paulo Gómez. Música 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 Música